Sou a primeira! Na Série A, sou eu que vou, chorava, cantava, sou eu que vou. Na Série A, sou eu que vou, chorava, cantava, sou eu que vou. Na Série A, sou eu que vou, chorava, cantava, sou eu que vou. Na Série A, sou eu que vou, chorava, cantava, sou eu que vou. Na Série A, sou eu que vou, chorava, cantava, 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 cant A cada nova jogada, Guarani é o meu amor A voz é a voz do meu público, e nós ficamos fortes Na vitória ou na derrota, hoje sempre igual é o que é Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani, é Guarani 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 Guarani Guarani, é Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani Guarani, é 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 Guarani Guarani, é Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani, é Guarani Guarani, é Guarani Boa noite, puxa o 4 Boa noite, puxa o 4 A galera do Rio de Janeiro Eu voltou Eu voltou Eu voltou Eu voltou Eu voltou Eu voltou Eu voltou